Quem abre uma conta no ActiveBank fica mais feliz porque simplificou a sua vida. E essa felicidade chega a toda a gente. Amigos, futuros amigos, amigos do Facebook, família. É contagiante. Tão contagiante que o ActiveBank se associou ao programa Portugal Mais Feliz da Cruz Vermelha Portuguesa. Por cada nova conta entregamos 10 euros para reativar mais uma família. Saiba como ajudar em ativo-positivo.pt ActiveBank. Simplifica.